Eu achei no chão do shopping na semana do Natal Uma cartinha amassada na entrada principal Fui lendo as primeiras linhas, não vi nisso nenhum mal A criança que escrevia, ao papai noel pedia um presente especial Eu não tenho cavalinho, nem radinho pra escutar Minhas roupinhas surradas, mas ainda dá pra usar Mas o que eu queria mesmo, isso eu queria ganhar Se o senhor não se incomoda, uma cadeira de rodas Pra minha mãe passear Peças de rodas macias Que no plano sai rodando Quando chega na subida Eu mesmo vou empurrando Quero ver mamãe sorrindo Quero ver mamãe passeando E na noite de Natal Eu vou ficar no quintal A noite inteira esperando Beijei a carta e chorei E fiquei indignado Nela não tinha endereço E ninguém tinha assinado Somente no rodapé Tinha um retrato gravado Eu moro lá na favela Na ponta de uma viela Num lugar tão complicado Passei a semana inteira Passei a semana inteira Muito triste e aborrecido Mas na noite de Natal Falaram no meu ouvido Quem escreveu a cartinha Foi um menino sofrido Mas hoje ele sorriu Casaria a beira rio Atenderam seu pedido Eu moro lá na favela Eu moro lá na favela